Eu tô aqui invadindo os bastidores do programa de Tia Cécel, porque tem nova temporada, novas histórias, um monte de novidade e eu sou dessas, gosto de contar tudo pra você aí de casa. Eu tô aqui no estúdio, boa noite, feliz sábado! Boa noite, Luiz! Eu quero todas as novidades dessa estreia, desse programa novo que vai chegar aí. Já vem aqui pra conhecer esse cantinho especial. Você, minha gente, tem uma cozinha nova, vovó? Tem uma cozinha nova, gente. Mas antes de falar da cozinha baiana, tem que dar a benção da avó, pedir que Deus abençoe, benção a vovó. Eu já abençoo a minha filha. Agora me mostra tudo que eu tô curiosa pra saber. Olha, aqui é a minha cozinha, né? E aqui é a minha cozinha. Vamos aqui, vamos aqui, que a gente prepara aqui um cantinho bem especial, onde a gente recebe as crianças com um bolinho e a gente preparou um bolinho especial pra você. Ah, é tão gostoso começar o sábado assim com um bolinho, né? Com certeza. Agora o povo quer saber o que é que vai ter de novo nessa estreia aí da Tia Cécel. Vai vir uma nova fase, uma nova temporada e o povo tá curioso pra saber. Tia Cécel, conta pra gente. Essa é a terceira temporada que a gente tá aqui trabalhando em cima e os assuntos que nós colocamos é sobre finanças pra ajudar a criança a aprender a administrar o seu dinheirinho, como poupar, como guardar o dinheirinho, como gastar, não gastar demais, né? É, eu sei o que ela tá falando hoje. Um spoilerzinho aí. Ah, já entendi. Então alguém é o gastador aqui. E também sobre as emoções que as crianças enfrentam, não só as crianças, como os adultos também, né? Então a gente tá trazendo isso de uma forma bem lúdica, bem divertida, assim, cheio de novidades, né, vovó, que a gente tem curtido cada momento de gravação aqui. A gente vai ter, ó, vou contar, vou contar em primeira mão. A gente vai ter um dia de um síndico diferente aí também, né? Porque o síndico da Tia Cécel é encrenqueiro, né? Muito. Ai, 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 nem me fale. E me conta um pouquinho, vovó sempre é um aconchego, um colo, como que vai ser sua participação nessa nova temporada? Eu não vou aprontar. Duvido, hein? Eu vou. Imagina se não. Ai, ai, ai. Não vou, Cécel. Vovó. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que eu mais falo nessa temporada é, vovó. Ah, Cécel, você é verdade. E vai ter mais novos participantes, o elenco, teve alguma alteração no elenco? Conta pra gente. O elenco permanece o mesmo. Tem algumas pessoas que já participaram conosco e voltam em alguns episódios. E tem alguns figurantes, participações especiais só pra esse período agora dessa temporada. Pra alguns episódios específicos tem alguns personagens. É, mas o elenco mantém o mesmo. Agora, não sei se você sabe, mas eu já fui até figurante da Tia Cécel, viu? Já fui uma agente de viagem. E se o Ronilson me deu trabalho, né? É. E aí, como é que vai ser essa temporada agora? Eu quero saber se eu vou participar. Então. Ah, então eu vou invadir de novo. Mas você será muito bem mencionada no episódio. Ah, eu gosto, viu? A gente podia trazer, né? Eu acho. Olha, a gente vai fazer uma palestrinha. Eu vou comer bolinho com a vó. Você não quer um pedacinho de bolinho? Ah, eu quero um pedacinho de bolinho. Vovó, quer que eu corte? Você pode cortar, por favor? Porque sábado é assim, né? Qual que você quer? A gente começa no sábado comendo, né? Em casa sempre tem bolinho. Vou cortar esse aqui. Mas enquanto vocês cortam o bolo, eu quero saber o seguinte. As crianças que estão assistindo dentro de casa, elas têm um jeito de interagirem com vocês através das redes sociais. Como que é isso? Sim, a gente tem na arroba tiacecel, arroba ntkids e também lá no ntplay, né? E as crianças podem assistir todos os episódios que já foram ao ar e logo que for entrar o inédito, que é dia 2 de outubro. É, 2 de outubro, 8 e meia da manhã, mas eu tô sabendo que tá acabando, né? Acabando, e eu quero comer meu bolo, hein? Acabando, e eu quero comer meu bolo aí. Ó, Darcy, é com você aí no estúdio, viu? É isso aí! Fica aqui! Tchau, tchau!